Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, é sempre bom, sempre um prazer, sempre gostoso te receber aqui no canal. E dessa vez nós vamos falar de Horizon Forbidden West. Finalmente a gente já tem aí um vislumbre, alguns detalhes maiores sobre a DLC Burning Shores, que vai chegar agora pra nós no próximo dia 19 de abril. Tá pertinho, mano, tá pertinho. E se você gostou de Horizon Forbidden West, saiba que, mano, aparentemente o negócio vai ser bonito. Tem algumas ressalvas do qual a gente vai conversar aqui, obviamente, né? Mas a real é que eu tô muito hypado e não vejo a hora de produzir esse conteúdo pra vocês. Galera, é o seguinte, ó. Então, saca só. Hoje, né, a Playstation divulgou um trailer explicando, falando, comentando sobre itens, né, de pré-venda e tal. Eu não me lembro, cara, vocês podem até me corrigir ou, né, me orientar, mas eu não lembro de itens de pré-venda pra DLC. E dessa vez a gente tem, tá, quem fizer a pré-venda. Enfim, vamos ler tudo aqui, a matéria que tá no blog da Playstation. Pra pré-venda, a partir de hoje, saiba mais sobre os bônus, né, do game. Então, olha aí. A jornada de Aloy continua em Horizon Forbidden West Burning Shores. Essa expansão acompanha a Caçadora Nora em uma investigação de uma ameaça sinistra nas terras selvagens de uma Los Angeles devastada por atividade tectônica violenta. A pré-venda de Burning Shores, disponível no dia 19 e tal, né, de abril, pra Playstation 5, começou hoje. Então, aqui, primeira coisa, vamos dar uma olhada aqui no trailer, pra quem não viu, né, bora lá. Deixa eu aumentar aqui, colocar já no próprio YouTube, né, a gente vê com detalhes. Espera aí, aí, vamos lá. Vamos lá. Olha aí, ó, os itens. Mano, que lindo, velho. Tintura maré sombria. Arco de precisão, maré sombria. Nossa, mano. Ó, na moral, esse jogo, ele é tão bonito, cara, tão bonito. A décima engine, né, que é o motor gráfico. Mano, ó, mano. Cara, olha isso aqui, velho. É absurdo. E, ó, olha os detalhes. Eu me lembro que quando o jogo saiu, né, nós fizemos bastante conteúdo, trouxemos bastante detalhe. Uma das coisas que a gente mais falou é sobre o detalhamento, né, que essa engine consegue entregar. Olha isso aqui, cara. Lembra da polêmica dos pelos faciais da Eloy? Pois é, mano. Cara, é muito detalhe. Gostei demais desse traje. É um absurdo. Vou usar, mudar a cor dele. Vai ficar lindo demais. Bom, enfim, esse é o trailer, né? Então, aqui, a gente tem alguns detalhamentos, né, mostrando melhor qual que é a armadura. Tá vendo aí, ó? Cara, que da hora. Deixa eu aumentar aqui. Essa armadura, esse traje, né, e esse arco de precisão são, aparentemente, os dois itens extra de pré-venda. Não dá pra saber se quem comprar depois vai ter acesso ou não, tá? Não tem como saber. E pode ser também que essa DLC, e eu acredito que seja verdade, essa DLC, ela traga tantos outros trajes pra Eloy usar. E talvez até um deles, né, seja um recolor, né, disso aqui que a gente tá vendo aqui. Como aconteceu no jogo original com dois trajes, que inclusive nós fizemos um vídeo. Quem não viu ainda, tá aqui, ó, o cardzinho passando. Depois você vê lá. Que não era necessário comprar, ah, as edições mais parrudas, tal, pra ter aqueles trajes que já estavam no jogo. Então, é possível que esse traje que nós estamos vendo aqui também esteja no jogo. Só que de cor diferente, né? Não sei. Só sei que é muito bonito. Então, vamos lá. A pré-venda dá acesso ao seguinte bônus. A tintura Maré Sombria e o arco de precisão Maré Sombria. Ambos estão disponíveis no primeiro comerciante do Litoral Ardente. Já que Los Angeles aí vai ter um molance de, como já falou aqui, né, tectônico. Molance de vulcão, os bagulho detonando lá. Vamos lá. A história de Eloy continua de onde Horizon Forbidden West terminou. Por isso, pra entrar no Litoral Ardente, você precisa concluir a missão principal. Incluindo a missão final Singularidade de Horizon Forbidden West. Depois dos eventos da Singularidade, ela vai receber uma ligação pelo foco que dá início à DLC. Então, já saibam que se vocês ainda não jogaram ou estão jogando, só vai ter acesso à DLC, né, depois do dia 19 e tal, se você tiver terminado a Singularidade, que é o último arco, a última missão ali e tal, do game, que é incrível e dá uns plot nervoso. Eloy, então, viaja pra uma nova região perigosa ao sul das terras dos clãs Tenakf, onde você pode explorar uma nova trama envolvente com novos personagens, novas máquinas e aventuras. Mais detalhes serão compartilhados em breve. Então, aqui, deixa eu vir pra cá. Ó, primeira coisa que já dá pra gente ver aqui nessa imagem, né, Aqui a gente já consegue ver como que tá Los Angeles, tudo destruído, vulcões, né, ou vulcão, sei lá, detonaram o lugar. Aqui a gente vê o que provavelmente vai ser a máquina mais cabreira, né, pra gente poder enfrentar e eu mal posso esperar. E uma coisa que tá me deixando aqui meio que em dúvida, mano, Saca só, aqui embaixo a gente tem a Eloy aparentemente lutando com alguém em cima da máquina. Ó, Calil. Não é essa a impressão que dá? Eu ia comentar com vocês coisas do tipo, ah, essa aqui é aliada e tal, mas... Não sei, mano. Eu não sei, eu tô olhando pra esse personagem... Não sei, cara. Ela me parece aquela personagem que a gente encontrou já no jogo, mas ao mesmo tempo não. E como a imagem, ela não tá numa definição muito alta, né, não dá pra ver tantos detalhes. Mas, aparentemente, a Eloy tá lutando com alguém em cima da máquina, certo? Ó, saca só. Eu encontrei aqui uma imagem melhor, muito melhor, né, e mais definida do que tá rolando, ó. E saca só, ó, aqui dá pra ver melhor, ó. Olha aí. Aqui tá melhor. É isso, né, galera? Dá-se entender que as duas estão aqui num combate, mano. Ô, caramba, Calil. Aqui. Né? Olha aí. Aparentemente, as duas estão travando ali uma treta. Não sei quem é. Me parece aquela menina que ela encontra no game original, uma personagem nova também. Mas não sei, ela não tinha cabelão assim, né? É, eu acho que essa daqui é uma personagem nova. Quem, né, for mais fã, vai falando a teoria de vocês, o que vocês entendem e tal. Eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem isso, tá? Mas, ó, aparentemente é personagem novo. Bom, a DLC, ela tá custando 104 reais, 105 reais, 104 reais e 90 centavos, tá ligado? Quem já tiver interesse em comprar, já tá aqui na PSN. Vou deixar o link no comentário fixado, na descrição, pra que vocês possam comprar também, caso vocês tenham interesse, tá? Fora isso, galera, uma coisa que já é, né, pra gente, já é dito, já é conhecido, mas vale a pena comentar, é que sim, esse jogo, essa expansão, ela é exclusiva para o PlayStation 5, tá? E, aparentemente, o motivo disso é que nessa DLC eles querem entregar tudo o que a Engine pode fazer na nova geração. Ao que parece, né, nós vamos ver Horizon Forbidden West ainda mais incrível, ainda mais bonito do que ele originalmente é. Porque quando eles fizeram o jogo original, obviamente eles tinham, né, que depois, é, eu posso estar falando a maior besteira do mundo. Mas eu entendo que quando você faz um jogo que ele é cross-gen, né, você tem que dar uma limitada em uma ou outra coisa, pra que você, pra que não fique tão diferente na versão da geração anterior. A ponto da galera falar, pô, mano, não dá pra jogar esse negócio, olha a diferença, tal, não sei, posso estar falando besteira, não sei, tá? Mas dessa vez não vai ter isso, olha aí, eu acho que é uma pena em partes, porque muita gente ainda joga o game no PlayStation 4, principalmente aqui no Brasil, e é triste saber que eles não vão poder se aventurar, né, nessa DLC. Por outro lado, o ponto positivo é que a gente vai ver algo ainda mais deslumbrante, ainda mais de cegar os olhos, saca? Bom, vamos lá, olha aqui nessa matéria do meu PlayStation, que eles colocaram aqui. Horizon Forbidden West, Burning Shores, se aproveita da potência do PlayStation 5. Guerrilla fala sobre a expansão da aventura da Eloy, que vai chegar a 19 de abril, tá? Então aqui eles falam, ahn... ahn... tá, tá, ó. Burning Shores. A DLC de Horizon Forbidden West, preparada pela Guerrilla, promete tirar proveito da potência do PlayStation 5, sem versão de PlayStation 4. A expansão segue em frente pra trazer ainda mais riqueza nos detalhes apresentados no console da nova geração. Segue em frente é no sentido de, tipo, não vamos mais nos prender à geração passada, que eu entendo aqui. Mathis de Jonge, diretor do game, falou sobre o hardware no PS Blog. Com uma maior capacidade de processamento e o SSD super rápido do videogame, os jogadores não encontram pausas capazes de quebrar a imersão e acessam qualquer parte do oeste proibido sem esperar muito. Em Burning Shores, uma luta em particular vai exigir muita memória e poder de processamento. Provavelmente deve ser a luta contra esse gigante ali que a gente tá vendo, né? Ahn... cadê, cadê, cadê? Além disso, a própria região de Los Angeles na DLC de Horizon Forbidden West aparenta ter muito conteúdo. Abre aspas. As ruínas urbanas de LA e seus arredores são muito detalhados e exigem muito poder de processamento, além de tecnologia de streaming veloz pra rodar de forma correta, especialmente quando o jogador tá voando sobre a região e pode ver muita coisa de uma vez. Um dos assentamentos fica situado dentro e ao redor dessas ruínas detalhadas e conseguimos adicionar bastante atividade nele. Além de uma iluminação especial pra Eloy, compatibilidade com VRR, sei lá, e taxas de quadros superiores, Horizon Forbidden West entrega resultados mais naturais no PlayStation 5. Talvez esse trecho abaixo explique o motivo do PlayStation 4 não receber esse conteúdo. Então vamos lá. Abre aspas. Uma das nossas prioridades com a série Horizon é adicionar muitos detalhes e riqueza aos ambientes. Em Horizon Forbidden West, toda vez que a gente adicionava ou aumentava algo, era necessário um plano pra otimizar a versão de PlayStation 4. Em Burning Shores, já que pudemos nos concentrar no PlayStation 5, foi possível seguir em frente e estamos muito empolgados com os resultados. Nós criamos uma versão pós-pós-apocalíptica muito impressionante de Los Angeles. Então, caras, esse texto e essas declarações claramente nos mostram que, se eles fossem fazer uma versão pra PlayStation 4, né, isso provavelmente traria limitações e até problemas de desempenho, né, de performance, já que eles estão dizendo que essa DLC, ela possui tantos detalhes, tantas riquezas, tanto, tanto, tanto de tudo, que o PlayStation 4, infelizmente, né, e naturalmente não teria hardware suficiente pra rodar isso. Se eles fizessem, provavelmente, penso eu, né, que se eles fizessem isso, iria acontecer coisas como, tipo, aconteceu com o Cyberpunk, de, tipo, a galera da versão, né, da geração passada mal conseguir jogar por conta de bugs, mal desempenho e essas coisas todas, né, não sei, né, comentem aí o que vocês acham. Eu entendo, entendo e sei que isso é ruim pra quem tá na geração passada ainda, né, mas, aparentemente, galera, daqui pra frente, né, principalmente no ano que vem, aí pra frente, mais e mais jogos vão deixar, mais e mais franquias, né, vão deixar de dar suporte pra geração passada pra fazer o que esse cara tá falando aqui, seguir em frente com a tecnologia, com os gráficos, com os cegar os olhos, que eu acho que é algo que a gente tá precisando muito, né, no mundo dos games, olhar pra um bagulho e falar, misericórdia, como que os caras fizeram isso, saca? Isso faz falta hoje em dia. E muita das... posso tá falando besteira, repito, eu não sou o cara que sabe de tudo, só tô dando uma opinião, tá? Vocês podem falar nos comentários também. E eu acho que a gente não vê muito disso hoje, porque muitos dos games ainda estão sendo cross, né, existe esse lance de, como ele falou, criar uma ação pra que quando algo é colocado no jogo, pô, como que a gente vai fazer que isso rode na geração passada? Puta, não dá pra fazer. E tem que ser cross, hein? Ah, então não vamos colocar isso aqui nem na geração nova, porque vai dar muita diferença. Vocês entendem o que eu quero dizer? Bom, não sei. É isso, tá? Então, caras, a DLC tá chegando, tá? A gente tá no dia 22, menos de um mês aí, com certeza a gente já vai tá produzindo o conteúdo deles, tá? Não sei se vamos receber a DLC antecipada. Geralmente, DLC não vem antecipada, né? Mas se chegar, obviamente, vocês podem esperar que no dia 19 a gente vai ter uma avalanche de conteúdos aqui, tá bom? Caso não, não tem problema, nós vamos jogar todos juntos em live, vai ser divertido pra caramba, como sempre foi. Beijo no seu coração, sucesso, espero que você esteja hypado, tanto quanto eu sou muito fã de Horizon, tá? Não manjo tudo não, nome de máquina, nome de... Mas eu gosto muito, saca? E é sempre bom ter conteúdo dessa franquia. Infelizmente, ela foi muito ofuscada, né? Tiveram um plano horrível de lançar ela próximo de Elden Ring, que era um dos jogos mais esperados. Mas eu espero... Eu torço pra que essa DLC, né? Traga aí outros olhares pra galera que ainda não conhece. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.